Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre o comportamento das crianças na escola também está sendo avaliado com nota, e essa nota influenciar na média das crianças. Será que isso é uma boa ideia? Não é? Vamos falar sobre isso? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Oi, turminho! Recebi essa pergunta de uma mãe muito querida que me disse Dani, meu filho vai bem nas provas, ele vai bem nas notas da matéria, mas no comportamento ele tem perdido nota e isso tem afetado a média. Você acha uma boa essa história do comportamento também estar atrelado a uma nota? Então, você grava um vídeo sobre isso? Sim, cá estamos, gravando um vídeo sobre isso. Eu te peço antes que você se inscreva no canal, dê alerta no seu sininho, compartilhe essa mensagem e se puder dê um like que eu fico muito, muito feliz. Mas olha só, eu tenho acompanhado aqui nas escolas, estou morando fora do Brasil, as escolas americanas têm uma forma de avaliar as crianças de uma forma muito peculiar, falando sobre o jeito como as coisas acontecem. E eu tenho recebido, na verdade, uma boa impressão dessa história do Tudo Vale Nota. Mas deixa eu explicar para vocês como é que isso acontece. Aqui, onde eu tenho morado nos últimos anos e tenho acompanhado um jeito muito diferente de funcionar, absolutamente tudo vale nota. A sua lição de casa, o seu comportamento, as provas, os quizzes, leitura de livro, tudo, 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 tudo vale nota. E num primeiro momento, realmente, às vezes vem essa sensação de tudo vale nota, nossa, que coisa horrível. Como se a gente estivesse sendo avaliado no sentido de dar o juízo de valor para o comportamento, ou para a nota, ou para a prova, a todo momento. O que eu vi acontecer aqui, e quero te convidar a essa reflexão, é que, na verdade, acontece um pouco o efeito inverso disso. A criança que tem, sim, esse resultado como referência da sua entrega e da sua dedicação, ela começa a se balizar, ela começa a perceber que, nossa, aqui eu realmente não dei o meu melhor, eu preciso me dedicar um pouco mais aqui. Ela começa a ficar mais dona do seu processo na escola, do seu processo com relação às lições e assim por diante. Eu já tive a oportunidade de estar com crianças que vieram, sim, do Brasil, como eu, e tinham muito claramente que o investimento nas provas era crucial, mas elas não faziam, ou não costumavam fazer lição de casa, e nem cuidar do seu comportamento na escola, porque isso não valia nota. E aí, quando elas chegaram aqui, elas tiveram um baita de um choque, de um susto, de perceber que tudo vale nota. E a primeira sensação é de, tipo, não é justo, eu queria que fosse diferente, mas num segundo momento, essas crianças chegam a comentar comigo que hoje a postura de estudante delas está muito melhor, porque ela cuida de todas as atividades que ela tem para fazer, inclusive da sua postura em sala de aula, e não mais garantir naqueles momentos onde ela, a princípio, tinha facilidade, o seu comprometimento. Então, eu entendo hoje que no tudo vale nota, apesar da gente ter a sensação de que, sim, é ruim quando vem uma nota ruim, ou quando há um descuido, ao mesmo tempo, a nota, nesse sentido, ela passa a ser tão fluida que ela não é mais tão pesada. A nota de tudo, se a gente pegar cada item desse tudo, essa nota, ela afeta o resultado total, mas ela tem muitas outras coisas que afetam também. Então, o que eu tenho percebido disso, é que as crianças acabam cuidando muito mais da sua postura de estudante, de fazer o melhor possível em todos os convites que ela recebe, ao invés de eleger ou elencar o que vale a pena ela investir e se descuidar do resto. Mas isso você vai dizer, mas Dani, o valor da criança fica colocado nessa nota? Não! A nota pode e deve ser usada como informação de como que está a minha dedicação. Eu fiz o meu melhor possível, como em muitos vídeos eu trouxe para você, mas eu entendi que, puxa vida, eu preciso cuidar um pouco mais de não conversar na sala de aula, porque isso está me prejudicando, eu preciso cuidar mais de fazer a minha lição de casa, porque eu tenho me esquecido. Então, a nota usada como informação, ela sempre vem de encontro com a possibilidade da gente construir o melhor possível e com as crianças funciona da mesma forma. Então, nesse sentido, eu gosto muito dessa forma de avaliação e quanto mais pulverizada, mais chance a criança tem. Tanto de retomada, ela fica, na verdade, dona do seu processo, dona da sua entrega, quanto também ela fica atenta de que todo dia é dia de fazer o melhor possível. Não dá para eu fazer só no dia da prova e desandar o resto. Então, isso vai trazendo uma postura de mais responsabilidade, entrega e reconhecimento de que aqui eu preciso melhorar tal coisa, aqui está indo bem. Essa história com a nota, ela acaba se tornando, e o processo dentro da escola acaba se tornando muito dinâmico. Existem, e aqui, por exemplo, as notas são fechadas semana a semana. Então, há semanas em que eu escuto das minhas filhas, por exemplo, de, ai, mãe, essa semana eu decaí porque tal coisa aconteceu. Elas enxergam aonde está e elas têm a possibilidade de retomar ou de cuidar disso de uma forma melhor na semana seguinte. Então, eu vejo que, na verdade, é um movimento bem ritmado o processo escolar quando a avaliação se pulveriza. E a criança tem a chance de realmente cuidar da sua entrega, cuidar do seu processo com informações mais claras de onde é que eu posso melhorar, o que eu me descuidei, o que eu posso cuidar e assim por diante. E espero que eu tenha respondido a sua pergunta, que a gente possa fazer desses instrumentos, os instrumentos de informação e não instrumentos de valor e que isso possa trazer cada vez mais convites para os nossos filhos cuidarem sempre de fazer o melhor possível com toda a informação que vem. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por todo o amor no meu coração e agradeço a sua presença também. Um beijo, a gente se vê. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho